Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada, punheteiros. Salve, salve, galera! Estamos na segunda edição do nosso Jornal do Interestadual. Temos várias notícias e informações importantes para vocês sobre as premiações, rapaziada. Premiações temos várias. A Rasp Games, tá ligado? Siga o Instagram deles aí. Ela vai dar um fliperama muito foda, personalizado, com a arte do Interestadual para o campeão, certo? Tem mais de 1.900 jogos nesse fliperama. É um arcade desse tamanho assim, ó, escrito campeão com os MCs aqui do lado, simpá, muito louco, mano. Vocês vão ver no dia, ok? Muito obrigado, Rasp Games. Estamos juntão. E também temos um troféu personalizado como premiação para o campeão, certo? Um troféu assim de mesa, mano, que você coloca assim na estante, muito louco, com os coqueiros, sim, com uma oca. Vocês vão ver. Família, o bagulho tá chique. E nós da Batalha da Aldeia vamos dar dois mil reais para o campeão, certo? Mil reais foram cedidos pela Sambarilove. Agradece, meus manos. Brasília é pesadão. Sambarilove é uma marca de roupa que tá fortalecendo aí com mil reais na premiação. E os outros mil reais estamos arrecadando com uma vaquinha online. Quer dizer, vocês estão nos ajudando a chegar nessa premiação, tá ligado? A Batalha da Aldeia, família, fez uma vaquinha online no site Kikante. Tem o link aqui fixado nos comentários e na descrição. Que é o quê? Nós temos gastos muito altos para esse evento. E a Batalha, mano, ela tá precisando de ajuda, certo? Então, mano, lá tem vários pacotes pra você ajudar. Onde vocês são beneficiados, mano, com várias paradas, saca, mano? Desde, tipo, o seu nome no vídeo, gravação de vídeo comigo, acesso ao palco, ao backstage, camiseta, colar da Batalha, mano, entre outras paradas, mano. Então, velho, você que quer ajudar de alguma maneira, entra no site da Kikante e se liga nas premiações que vocês vão ter. Você, que não vai conseguir colaborar na internet, mas vai estar presente no dia do evento, você também pode colaborar com a Batalha de qual maneira? Estaremos vendendo as camisetas da BDA lá no dia, certo? Estaremos vendendo o colar da Batalha, que é novidade pra 2019, mano. Vocês vão estar se ligando na parada. Estaremos vendendo adesivos da Batalha da Aldeia, certo? E também, família, estaremos vendendo coxinhas, salgados, refrigerante, água. Então, mano, você, tipo, vai estar lá passando uma calorzão, mano. Vai estar aquela parada, assim, tipo, nossa, preciso tomar alguma coisa. Vai ter nossas barracas lá. Isso você vai estar ajudando nós também. Temos já 50% dos MCs confirmados, ok? A primeira parte dos MCs está no Jornal do Interestadual, edição 1. Agora eu vou lançar aqui 7 MCs confirmados e 1 MC surpresa, certo, família? Que vocês têm pedido muito na internet. Então, se liga só, diretamente do Rio Grande do Sul, representante do estado em 2017, Zandrio! Rapaz, esse daí é um moleque brabo, diretamente da Bahia. Amigão nosso, de volta pra BDA. Black! Esse também estava no Nacional de 2017. E o moleque é brabo. Chegou na final e representou, mano. Drizzy! De Minas Gerais. Representante de São Paulo. Destaque em 2018, mano. Chegou pesadão na BDA. Foi campeão. E o cara a 4 ganhou várias competições. Salvador! Esse, vocês também pediram demais, família. Esse cara é o charme, pessoa. Ele é o Flow Dinamite, representando o Rio Grande do Sul. Valtinho! Nicolas Walter! Rapaziada, Força Feminina. Representando São Paulo. Ganhou o evento da Red Bull Man em cima do César. Todd! Esse também estava no Nacional, porém foi no Nacional desse ano. Destaque do Norte do Brasil. Representando o Amazonas W. Agora com vocês, família. É o seguinte. Nunca recebemos tantas notificações pedindo esse MC, certo? Ele tem sido destaque. Ele representou pra caralho no Nacional, mano. Força Nordestina. Pela primeira vez na Batalha da Aldeia. EMI CHARLES! E é o seguinte. Cheguem cedo no evento. O evento tá previsto pra começar às 15 horas da tarde. Então, mano. Chega em duas e meia. Tá ligado? Porque teremos um show surpresa pra vocês às 15 horas. Vamos anunciar em breve. É um show de um cara monstro que vocês gostam muito. Às 17 horas teremos show sabe de quem? Mano. Essa mina, velho. É representatividade no rap nacional. Veio das batalhas. É foda, mano. Amigona nossa, mano. Temos muito, muito orgulho de receber novamente ela. Clara Lima! Show pesado da Clara Lima pra vocês. Às 17 horas. Ok? E às 19 horas. O show pesado do nosso time. Aldeia Records na casa, mano. Estaremos em peso com músicas fodas que vocês irão conhecer. Tem algumas que já foram lançadas. Outras que não. Então, mano. Temos um show épico pra vocês. Do Aldeia Records às 19 horas. Firmeza? E por enquanto, isso é só. Jornal Interestadual, edição 2. Encerrando aqui com novidades. Espero que vocês tenham gostado. Mais informações, tudo lá no nosso Instagram. Batalha da Aldeia. Segue nós lá, família. Porque estamos lançando todos os MCs por lá também. E é o seguinte. É isso, caralho. Tamo junto, porra. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti